Música Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje, vamos ver a questão da segurança alimentar e nutricional no nosso país. Todo homem tem direito ao acesso permanente à água e alimentação adequadas, em quantidade e qualidade suficientes que lhe permitam uma vida saudável. Apesar disso, o Brasil ainda luta para superar deficiências graves nesta área, em especial no que se refere ao histórico problema da fome. Por Uma Vida Melhor, de Tereza Gessorron, é uma realização do IBASE, SESI e SESIP. Vamos ver. Música O Brasil tem capacidade para alimentar toda a sua população, mas uma parcela considerável dos brasileiros não tem dinheiro para comprar a cesta mínima de alimentos. São dezenas de milhões de pessoas vulneráveis à fome e à desnutrição. A fome não é uma herança colonial com a qual precisamos conviver. Ela está nas cidades e periferias, causada pelo desemprego e pela falta de recursos para adquirir os alimentos, e pode ser percebida pelas consequências da desnutrição infantil na vida adulta. Está também nas áreas rurais, causada pela falta de terra e renda de sua população, e pelo modelo tecnológico adotado até hoje pelos governos. O Brasil assinou o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais em 1996, que determina que os governos têm a responsabilidade de eliminar a fome e a desnutrição, e reconhece a alimentação como um direito humano. Todo homem, mulher ou criança, tem o direito ao acesso permanente à água e alimentação adequadas, em quantidade e qualidade suficiente que lhes permitam uma vida digna e saudável. Música 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 Aqui são muitos casebres. Aqui é uma família, como é a situação que vive aqui. Aqui é cozinha, aqui é quarto, aqui é tudo. Música Quantas pessoas são que estão aqui? Música Aqui nós somos 94 famílias. Música Quando a gente nasceu, nossos pais já trabalhavam em tudo que começa a crescer, que já fica de uns 10 anos para ele, já vai ajudando os pais a cultivar na roça. Música Aí, o fazendeiro, né, proibiu a gente trabalhar na área porque não tinha votado apoiando o candidato dele. Aí, com isso, a gente se revoltou, né? Aí foi, a gente juntou e começou a participar de reuniões e a gente sabia que essa área aqui era ilegal, tinha uma área do interno e foi isso que fez a gente vir ocupar a área. Porque a gente não pode ficar ali porque veio polícia, fez despejo, que nós tínhamos nossas casinhas, era lá. O que que move você a ficar aqui? A esperança pela terra. Isso é que eu e todos os nossos companheiros vivem aqui. É na esperança de ganhar a terra. Voltar para a terra para trabalhar. A terra é muito importante. A terra é importante, em cima de tudo a terra. Fica nóis. Por quê? Porque da terra que nós tiramos tudo o que nós precisamos. Tira o alimento, tira o estudo dos nossos filhos, que nós não temos nenhum empregado. Eu choro porque eu super ameaçou nada. Ninguém tem um salário, ninguém tem nada, gente. Então, tudo que nós fazemos é cultivado da terra. Se nós não ganhar a terra, o que que nós vamos fazer na vida? Nada. Porque eu, pelo menos, não tenho emprego. Eu não sei, Ale, eu não tenho nada a não ser meus filhos e lutar pela terra. Se eu passar um dia sem comer, eu sei que minha barriga pode estar rocando de fome, doendo. Mas eu me conformo, mas meus filhos não. Ainda mais que eu tenho um de cinco aninhos. É triste. Aqui, tudo tem criança. Olha, essas crianças aqui, tudo faz parte aqui da nossa luta. Tudo acontece de criança, um bando que anda pela lei. Tudinho faz parte da nossa luta. Nós começamos essa luta aqui pela posse da terra em 93. Começamos a luta pela posse da terra. E a desapropriação saiu em 95. Na época que o inteiro não era nossa, até a terra ser desapropriada, e passar o inca semetivo de posse para ser domínio essa terra para a gente, a gente plantava esse arroz aqui, mas a gente pagava 25% para o dono da terra. A gente pagava com 75%. Mas, enfim, a gente conseguiu, conseguiu a desapropriação. E estamos aqui trabalhando agora mais livre. A gente sabe que a terra é a base, o primeiro passo é a terra. Mas, depois que tem a terra, tem que ter assistência técnica, tem que ter capital para a gente mexer com essa terra. E toda uma estrutura, assim, como já falei. No nosso caso aqui no arroz, nós temos que ter um sistema de irrigação melhor, né? Porque esse sistema que a gente tem, como eu já falei, não atende a demanda. Muita gente ainda perde arroz, né? Porque não tem condição de molhar, de socorrer lá onde o arroz está plantado, né? As bombas que tem são poucas, o sistema não está bom em geral. E vocês estão conseguindo ter essa assistência técnica? Assistência técnica nós estamos, começamos, né? E esperamos que a gente possa evoluir mais, né? Com assistência técnica, com acesso também a alguns créditos, né? As bombas que funcionam aqui são motores a óleo, a diesel. Portanto, quando a gente começa a aguar o primeiro arroz que a gente planta lá fora, os primeiros, Aí não se tem a condição de comprar o óleo para o motor funcionar, né? O diesel. E aí a gente não tem outro apelo, começa a aparecer alguém comprando arroz que a gente chama de adiantado, né? Na palha. Olha, a gente está começando a plantar, já começa a render. E as pessoas começam a vender, às vezes, até de 10 reais a carga. 60 quilos, a gente chama de carga, 60 quilos. Para manter as bombas funcionando. E tem companheiro que, quando termina de fazer isso aí, que as companheiras estão fazendo aí, entrega tudinho e fica sem nada. Acabou, se agora é só para o ano de novo, vai plantar de novo, na época de novo, ficou sem nada, entrega tudinho e fica sem... Até para comer, né? Não garante nem a alimentação, não é o... O de comer mesmo, né? Até chegar o outro. Tem companheiro que daqui a... No meio de janeiro, fevereiro, ele não tem mais um caroço de arroz em casa. Ele não teve condição de segurar. Foi todinho nesse processo que eu estou falando, né? Como é que vocês fazem para se alimentar? A gente faz os quebra-galho, pesca, né? Faz arrocinho, a gente faz arroz também no alto, né? Faz a vazante de feijão também, né? A gente planta feijão também. E aí fica se virando, né? Fazendo esse quebra-galho. Tem muitas pessoas que também são beneficiadas com os programas sociais também, né? Aqui para nós tem muito a questão do Bolsa Família, né? Vida e Fome Zero. Muita gente é beneficiada por isso. Tem alguns programas sociais, né? Tem algumas pessoas da família enquadrada e isso fica ajudando a pessoa a sobreviver nesse período, né? Que não tem mais da produção. Antes, as pessoas não desmatavam muito o mato e chovia mais. Com o passar do tempo, essa destruição da natureza e o semiárido foi crescendo, a seca foi aumentando, o rio secando. E a dificuldade ficando cada vez mais péssima, né? Qual que era a dificuldade? A dificuldade é porque a gente tem dois poços. O rio fica a três quilômetros, a quatro quilômetros, é a distância do rio. Carregando água em balde, cabaça, bicicleta, gujão. Carregando em jumentos, enfim, no que a gente podia carregar. Aí veio o processo da construção de cisterna. Foi um processo muito importante, porque trabalhamos todos em mutirão. Foi feita uma oficina só. Nessa oficina, homem, mulher, criança, adulto, todo mundo trabalhou. Como funciona? Como é que é? É, a chuva cai no telhado, aí escorre até aquela calha ali, né? Que é na biqueira, aí desce por aquele cano, coa naquele paninho e cai dentro dela. E quando vem a chuva, a gente tira o cano ali, porque tem que primeiro lavar o telhado. Limpar, que é para poder ela cair limpinha. Não pode cair com sujo, com sujeito. Assim mesmo, morando, é num lugar difícil, mas a gente tem que ser feliz. E como é que é o dia a dia? O dia a dia é esse, dentro de casa, para roça, da roça para casa. À noite não tem energia para a gente se divertir com uma televisão, nada. Aí é dormir e pronto, esperar um outro dia e com esperança de outra vida, melhor. Tem muito desemprego e vai desempregar muito agora. Porque divide, troca de prefeito, né? Aí fica muita gente desempregada. E aí a dificuldade vai aumentar mais e mais. Tem gente que não tem o café da manhã. Aí isso acontece muito. Tem só almoço à tarde, meio-dia. Não tô indo almoçar três horas, duas horas. À noite não tem coisa para comer. Aí eles deixam mais para as crianças pequenas, dar um chá, um suco, alguma coisa, para dormir. E a gente tá lutando para ver se conseguem, né, acabar com essa desnutrição. Dez e sete cento. Todos os meses a gente tem que pesar para saber como é que a criança tá. Se tá com o peso baixo, se tá com o mesmo peso. Tem vezes que a gente encontra criança, meu Deus, que faz pênidol. Mas com acompanhamento, e a gente insiste muito a mãe para dar aquela alimentação. E eles a melhoram muito. E a gente conversando, a conversa também ajuda muito. O Zé aqui é assim, simples. Desempregado. Como vocês estão vendo. Mas a vida é para levar a vida do jeito que ela é. E você tá com quantos meses de gravidão? Sim. Quanto tempo você geralmente amamenta? Eles mamam pouco. A maioria das vezes, todos os dias, só mamam até dois meses. Logo, meu leite não dá. Por isso que a mãe não quer dar, mas porque não dá mesmo. Meu leite é fraco e... Dizem que não tem leite fraco, né, mas eu não dou leite muito, não. Eu lego dois meses seco, por conta própria. Ah, é? Todos os teus filhos foram assim? Todos, todos eles. Aí eu começo a dar mamadeira. Depois também pego mamadeira muito pouco. Os mamás muito pouco. De mamadeira? De mamadeira. Mamadeira de que que você dá normalmente? É que tem uma calavaceta de macaxeira com leite ninho. É essa comida que eu começo a dar. Depois eu fazendo sopinha de arroz. Ai, o senhor vai se virando. E é isso só que eu tenho problema. E é isso só que eu tenho problema. Eu tenho problema. Eu posso... Bom, vem para o outro. E aí, eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. E a senhora planta aqui pra quê? Planto aqui porque pra minha alimentação, pra me pegar num dinheirinho também, que eu não tenho renda nenhuma, que eu não trabalho em lugar nenhum, eu trabalho aqui. Eu não sou empregada, nem meu marido, nem meus filhos, tudo, trabalho é braçal. Não tem ninguém empregado, aí eu preciso ir trabalhar e foi uma boa pra mim. Eu fui criada no interior, na roça, mas eu sou acostumada, eu acho muito bom trabalhar aqui. É bom demais. Além de a gente se alimentar, ter verdura todo dia pra gente comer, pra dar aos filhos. O que a senhora costuma comer normalmente na sua casa? Eu como, é frango, é carne de gado. Às vezes que é macia, às vezes que é uma costela. Quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho, eu como são feijão e as verduras. O que você tá fazendo aí, seu outro lado? Eu vou tirando o miolo, vou tirar o chique-chique pra fazer a farinha, pra fazer o bolo, o doce. Dizem os mais velhos que tinha mais seca do que hoje. Passava dez anos, às vezes, sem chover. Aí, por isso que a fome era maior. Eles eram obrigados de comer isso aqui. Hoje a gente tá fazendo isso aqui, não é por fome não. Mas uma família grande como eu tenho. Se eu não for aproveitando o que tem dentro da terra, aí vai entrar muito no bolso. Pra ter de comprar de tudo, pra manter uma família. E a gente aproveitando o que tem na terra, tá economizando. Já é uma renda que tá entrando na casa. O senhor tem quantos filhos? Oito. Oito filhos? É. Todos eles moram aqui com o senhor? Mora sete. Um casou, mora aqui perto e tem sete comigo. E a sobrevivência sua e da sua família vem do que, basicamente, seu Antônio? É todinho dessas coisas que eu crio mesmo. Eu crio as vacas, tiro o leite, faço o queijo, vendo na cidade. Pego o soro do queijo, já crio os porcos. Vou vendo um porco, já é dinheiro que veio das vacas. Tudo isso é... a minha vida sempre é assim. Eu não tenho emprego nenhum. Meus filhos não têm emprego nenhum. E mesmo quando a gente precisa, às vezes, de um trocado, que é qualquer coisa, pega um cabrito e vende. Já compra alguma coisa que tá precisando. É por isso que eu digo, ó... Pra viver aqui, a gente tem de ter uma variedade de experiências. Muitas coisas há um tempo só. Pra uma coisa ajudar a outra. Música... Isso aqui é roça de que, senhor Zé Pequeno? Isso é o feijão-macaça. Aqui nós estamos em pleno verão, mas a nossa terra é apropriada, ela dá todo o tempo. Porque na agricultura tem diversos tipos de trabalho, de acordo com as épocas, né? O tempo de plantar o feijão-macaça, o tempo de plantar o feijão-de-arranco, o tempo de plantar a macaxeira, a mandioca, né? E esses são os costumes que nós temos. Nós trabalhamos com a batata doce, né? Debendo da época da batata doce e daí por diante. Quer dizer, é uma vida que meus pais viviam. Hoje estou vivendo e muito feliz. Tranquilo. Eu gosto, né? Demais até. Pensa um cara apaixonado pela agricultura. Sou apaixonado mesmo. Me sinto bem. Isso aqui é para o nosso consumo do dia-a-dia. Também levamos para a nossa feira. Esse semento aqui é dentro dos nossos avós. Plantava eles e planta nós. Quando eu cheguei aqui, eram as terras muito boas, mas estava fora do meu esquema de trabalhar. Aí pensei em fundar um banco de sementes. E esse banco de sementes foi criado no ano de 1974. Que se tornou-se... Começou com dez famílias para seus plantinhos. E hoje a gente já chegamos a atingir até 150 famílias. Aqui é o seguinte, aqui é o nosso banco, né? Da comunidade, funciona aqui nessa sala. Aí como é que é que o senhor faz? Aqui é o seguinte, aqui são as sementes, as variedades que nós temos. As variedades, está aqui representada as variedades. Mas temos os silos. Aqui é o feijão, é... Aqui é o baje roxa, aqui é o faveta. Nós temos arroz no banco. A gente, de tudo, pouco a gente temos de sementes nesse banco. Que a gente chamamos a sementes da paixão, sabe? Porque é o seguinte, o agricultor planta a semente que ele confia, que ele quer bem, que ele acredita na semente. Ele leva para o seu campo uma semente adaptada à sua... à sua comunidade, à sua região. O senhor já viu alguém passar fome aqui na sua região? Não. A gente tem pessoas mais sofridas do que outras, mas fome não existe. Principalmente... depois que foram criados esses bancos de sementes comunitários. Porque o agricultor que chove e tem a semente para plantar no outro dia, ele tem a semente para plantar e tem a semente para plantar e para o seu alimento. Eu sou paraibana. De que cidade? É... Itapororoca. E por que você veio para o Rio? Eu vim para o Rio para trabalhar. Melhorar de vida, porque lá a situação era difícil. Trabalhava na roça, cortava cana, capinava mato, não tinha dinheiro para a gente se manter. Aí falou assim... Aí teve uma amiga minha que vinha para cá, que trabalhava em Niterói. Aí ela falou assim para minha mãe, ó Luísa, eu trouxe um dinheiro para passagem, ela pode ir comigo. Aí minha mãe deixou. Aí eu vim. Eu já tinha tido um caso lá, estava com uma garotinha recém-nascida. A garota é muito nova lá, é muito inocente. Aí engravida cedo. Aí eu... É por isso que eu quis vir para o Rio. Ter um pouco mais de liberdade. Trabalhava para melhorar de vida. Eu não melhorei de porcaria nenhuma. Até hoje nunca tem nada na vida. Só vivo... estou na mesma merda que eu vim. Desculpa a expressão. E você se arrepende de ter vindo da Paraíba para o Rio? Não. Aqui é melhor? Melhor. Mil vezes. Pelo menos não passa fome. E lá a gente passa fome. Eu cortava cana, eu capinava mato. Eu plantava abacaxi, broto de abacaxi para sobreviver. Você rala muito naquele solão bravo. Cortava cana com aquele facão imenso. Cana queimada. De tarde a gente estava com a cor de cavão. Eu trabalhei muito, eu dei muito duro. Eu dou mais valor à vida aqui. A vida aqui é mais fácil. Se faz uma faxina, a faxina é 50 reais. 45, 50. O que é mais fácil? Bem mais fácil sobreviver. Minhas filhas não passam fome. Eu tenho meio... Eu sou muito abençoada aqui, sabia? Quando eu estou na pior, tem sempre uma porta que abre para mim. Aí eu sou muito feliz. Eu gosto muito daqui. Mas tem fome aqui na cidade? Ah, tem. Como tem? Tem gente que passa pobreza. Sobrevivência é braba. Como eu conheço mulher que tem 10, 12 filhos aqui dentro. Aí passa perto. Colega é minha, tem assim. Aqui? Sim. Bem pobrezinha mesmo. Mas a casa é cheia de filhos, porque é pobre ter tanto filho. E hoje você trabalha? Não, estou sem trabalhar. Eu já estou sem trabalhar há dois anos. Você já tentou procurar auxílio do governo, bolsa, família? Já. A prefeitura me dava uma cesta básica. Depois cortou. Você nasceu aonde, Marinaldo? Eu nasci em Cachoeira Grande. Onde que fica? No município de Campina. Campina Grande? É. Paraíba? É. Na época que a gente vinha para cá, meu marido estava aqui. A gente estava lá no norte. Aí no tempo, naquela época que teve uma crise lá, aí meu marido ficou meio abalado. Aí ele chamou a gente para ir embora para aqui. Aí ele comprou a passagem da gente aqui e mandou o menino trazer a gente. Aí a gente vinha para cá. Só por isso. Mas que eu tinha vontade, nunca tive vontade de vir para aqui. E teu marido trabalha em que aqui? Ele trabalha em obra. Mas a vida aqui é melhor do que lá? Eu, por mim, eu não acho não, né? Porque quando ele veio para aqui, eu, que ele demorava para mandar dinheiro, mandar as coisas assim para casa, eu pensava que ele aqui vivia bem. Mas agora eu mesmo estou vendo com meus próprios olhos como é que é aqui. É quase a mesma coisa. Não tem nada de diferença da Paraíba. E aqui o teu marido ganha quanto? 200. Ele não trabalha de carteira fechada. É difícil a gente comprar um pão aqui. Muito difícil mesmo, porque não dá. Leite para as crianças. Leite para as crianças, que eu sempre gosto de tomar leite com café. Não tem. Às vezes quando eles pedem as coisas que eu não tenho em casa, eles ficam chorando. Às vezes eu fico agoniada. Eu não posso fazer nada. Eu mando eles terem paciência, entendeu? Mas menina, você sabe como é que é menina? Menina é um bicho danado. Qualquer coisa, está instante, instante. Se tiver comida, é instante, instante está comendo. Eles três. Eu e as meninas grandes não, nem esquenta. Eu mesma vez eu passo o dia todinho, não como nada. Passo o dia todinho a vez sem comer. Você tem quantos filhos? Eu tenho oito com tudo. Oito? É. Na Paraíba tem um e morreu um. Eu sou a mais velha de todas. E o teu marido quando não tem, porque ele não tem carteira, tem tempos que ele fica sem trabalho, não é? Tem. Porque é mais bico que ele faz, não é isso? É. Aí quando ele está sem trabalho, fica difícil? Fica, muito difícil. Fico. E como é que vocês se viram então? Vamos vir assim, a vizinhança me ajuda. Ou as amigas me ajudam. Minha mãe corre atrás também. Eu corro atrás também. Às vezes eu lavo roupa. Assim eu vou levando, entendeu? Só que eu não faço nada agora. Agora eu não faço nada não, porque não estou por causa dela. Mas vocês nunca chegaram a passar fome, já passaram? Já, chegando. Já. E como é que foi? Depois que a gente chegou aqui, a gente passei um pouco de necessidade aqui por causa que ele estava a esbarrar. A ver também a gente passa um pouco de sacrifício também quando chega assim o tempo dele receber esse final de mês. Como estão me chegando agora. Um exemplo. Hoje mesmo ele recebe. Mas hoje não tem nada para comer. Hoje mesmo não tem nada. Eu não vou fazer o quê? Não posso fazer nada aí. Só esperando o pai chegar. Estou só esperando ele chegar. Vocês não comeram hoje? Eu comi na escola, mas ela não comeu nunca. Nem eu? Nem eu. beijo, beijo. Amém. 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 Amém.